Atenção Xeixai, vem aí o carnaval 2020 e você não vai querer perder essa balada. É o tchan no ar, vai aí, olha a plancha. Tu toca esse pandeiro, taca a mão no couro, esse swing tá pra lá de ouro. Tu toca esse pandeiro, taca a mão no couro, esse swing tá pra lá de ouro. É, assim mesmo. Agora deixa comigo assim, ó. Primeira fase, dia 29 de fevereiro, em frente ao Conselho Municipal. Segunda fase, dia 7 de março, na Praia de Xeixai. Concentração às 14 horas, na Escola Secundária João Quistano. Uma produção do Conselho Autárquico de Xeixai, em parceria com a Cão de Eventos. Venha desfilar e sambar conosco. A 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 Obrigado.